Fala galera, bem-vindo de volta ao canal 06 Play. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like. Galera, do vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Vou falar de algo que eu tive bastante dificuldade aqui e como eu também tive dificuldade de encontrar uma resolução para isso, então resolvi fazer um tutorial para mostrar para vocês como ativar a função Shorts em um tablet. Por que a função Shorts não funciona em um tablet? Não funciona por conta da resolução da tela, ou seja, por causa do tamanho da tela, mas há uma maneira de resolver isso. Vamos entrar aqui no YouTube para vocês verem que a função Shorts aqui embaixo, onde tem início, explorar, tem botãozinho de mais que é para você fazer o upload de um vídeo, inscrição e biblioteca. Veja que a opção Shorts não aparece aqui. Então como é que a gente vai fazer para resolver isso? Vocês vão lá nas configurações do seu tablet, vocês vão em sobre o tablet, número de compilação, vocês vão dar vários cliques, até ele ativar o modo desenvolvedor, a mensagem aqui embaixo. Feito isso, vocês vão até o modo desenvolvedor, que já apareceu aqui nas opções, ele ficava em oculto. Quando vocês entrar no modo desenvolvedor, vocês vão vir aqui na opção largura mínima. E onde está a largura mínima com 600, vocês vão colocar 580. Vamos conferir aqui se está 580, como a gente tinha colocado. Vamos ver aqui. Olha lá, ele pegou aqui 581, porque é o que ele aceita, mas se você digitar 580, ele vai converter para 581. Agora é só sair e voltar lá no YouTube. Vamos apagar aqui, vamos sair. Agora é só entrar no YouTube. Aqui, está vendo só? Se vocês olharem aqui, início, Shorts, a opção de fazer o upload do vídeo, inscrição e biblioteca. Então agora vocês conseguem usar o Shorts normalmente. Por quê? Porque agora ele entende que a resolução aqui, o seu tablet, é como se fosse a resolução de um celular, a largura da tela. Beleza? Então, se isso te ajudou, deixa o seu like aí nesse vídeo e se inscreve no canal.